José. Posso ir? Gilson, você é vice-prefeito de Silvéria, Mato Grosso do Sul, e faz a seguinte pergunta ao Câmara Itinerante. A legenda permanece ou será voto individual? Os mais votados serão, de fato, eleitos? Ai, Gilson, depende do sistema eleitoral que nós vamos adotar. Se for o distritão, como parece ser a sua pergunta, nesse sentido, não haverá mais legenda partidária, ninguém votará mais num partido político e essa legenda, esse voto, irá contar para o quociente eleitoral. Por quê? Também desaparecerá o quociente eleitoral. Com a adoção do distritão, o eleitor vota exclusivamente no candidato. Por exemplo, Mato Grosso do Sul tem oito deputados federais e tem vinte e quatro deputados estaduais. Se nós adotarmos esse modelo chamado de distritão, seriam os mais votados que seriam eleitos, independente do partido ao qual estivessem filiados. Então, aí o voto contaria de um por um e os mais votados, os oito deputados federais mais votados, os vinte e quatro deputados estaduais mais votados, é que seriam eleitos. Agora, se nós adotarmos outro sistema eleitoral que não distritão, por exemplo, distrital misto ou de lista fechada, aí continuará como sendo hoje. Tanto vale o voto dado à pessoa, como o voto dado à legenda do partido. E esses votos se somam, como ocorre atualmente.